O que é o Espírito de Jezabel? Segundo alguns cristãos, o Espírito de Jezabel é um demônio que influencia alguém a ser dominador e manipulador, promovendo a idolatria e outros pecados. A Bíblia não fala do Espírito de Jezabel. Jezabel era uma rainha muito má no Antigo Testamento. A rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, era conhecida por sua crueldade e idolatria. Ela pregou a adoração de um falso deus chamado Baal e tentou matar todos os profetas de Deus. Acabe também era mal e ajudou Jezabel a cometer várias atrocidades, primeiro a Reis capítulo 21 verso 25 e 26. Jezabel não teve dúvidas. Ela até manipula o julgamento, matando pessoas inocentes para conseguir o que quer. No livro do Apocalipse, Jesus advertiu a igreja em Teatira sobre uma mulher chamada Jezabel que afirmava ser uma profetisa. O nome dela pode não ser Jezebel, mas ela se parece com a rainha Jezabel. Esta mulher conseguiu enganar alguns crentes para longe do Evangelho, Apocalipse capítulo 2 verso 20 e 21. Ela promove a idolatria e a imoralidade sexual, provavelmente relacionada à idolatria. Significado popular do Espírito de Jezabel. Jezabel não se arrependeu de seus pecados, então Deus prometeu envergonhá-la. Esta Jezabel está ensinando uma doutrina sobre os profundos mistérios de Satanás, que podem levar as pessoas a se associarem com demônios e mistérios, Apocalipse capítulo 2 verso 24 e 25. Alguns acreditam que há um demônio na Bíblia que influenciou pessoas como essas duas mulheres. Este é o Espírito de Jezabel. A Bíblia não diz se Jezabel existiu ou não. Uma pessoa com um Espírito de Jezabel pode ser alguém que é influenciado por um ou vários demônios, ou alguém com certos traços negativos agravados por uma vida de pecado. Analise a vida de duas mulheres bíblicas chamadas Jezabel que compartilham algumas características semelhantes. Poder. Tanto abuso de poder quanto de posição. Manipulação. Duas pessoas usam métodos desonestos para enganar os outros a fazer algo errado. Idolatria. Cada um leva as pessoas a adorar falsos deuses. Se alguém tem Jezabel, terá essas três características. O Espírito de Jezabel só é poderoso onde há homens como Acabe, os que estão no poder toleram e até apoiam a idolatria e o pecado de Jezabel. Tanto homens quanto mulheres podem ter características de Jezabel. Não há nenhum benefício em se apressar em acusar alguém de ser uma Jezabel. Muitas pessoas acusam as mulheres honestas e tementes a Deus de terem um espírito de Jezabel, simplesmente porque discordam. Mas se uma pessoa não induz a idolatria, ela não tem espírito de Jezabel. Muitas pessoas acusam as mulheres honestas e tementes a Deus de terem um espírito de